Vocês, depois de tanto tempo de vocês esperando, eu sei que vocês esperaram pra esse momento. Voltamos a jogar Brawl Stars. Jogar uma partidinha aqui, né? Se eu não me engano é combate duplo. É. Ok? O cara parece iniciante, gente. Deixa eu colocar pra cá. O cara parece iniciante. Tem tempo que eu não jogo Brawl Stars também, né? Você vê, o problema é que tem gente que não gosta de jogar com 8-bit. Eu só gosto de jogar com 8-bit. É um bom nível. Meu Deus, o cara me deixou sozinho, cara. O cara me deixou sozinho, eu quase que eu vou de base. Difícil, né? O cara morre e me deixa sozinho. Morre não, Ariana Grande. Outro não morreu. Qual foi? Morreu de novo. Volta aqui, Ariana Grande. Vambora. Fica perto de mim. Não sai de perto de mim. Eu quero ganhar. Morreu. Morreu. Ganhei. Gente. Eu simplesmente fui o melhor da partida, cara. Outro cara lá no ferro é porcaria nenhuma. Ó, a menina lá, sei lá. A Ariana Grande. Eu não abro. O lembário? Olha, vamos ver o que eu vou ganhar. Também ganha uma unidade nova, hein? Olha aí. Bocopunk. Super raro, hein? Vambora, vamos ver. Sem moedas? Hum, que delicinha. Ok, gente. Tem umas coisas aqui que eu não evoluo, né? Tem uns bichinhos aqui que eu não evoluo. Eu uso mais de 8 bits, né? Eu prefiro jogar com 8 bits. Tá, deixa eu ver se mudou alguma coisa. Ok, gente. Vamos ver aqui outra partida. Bora ganhar. Pelo que eu lembro, eu jogava... É, é, era bem aqui que ficava mesmo. Então, a gente achava estressa as bordas aqui, mas recuadas do Brawl Stars. O cara não ouviu me ajudar. Estou arriscado. Sai daí, que senão eu vou... Calma, tem gente ali. Cuidado. Deixa eu ver. Calabresa. Amigo, eu vou ficar bem aqui. Vou recuperar minha vida, né? Não é melhor voltar logo. Calma, caramba. 2, 1, voltou. Já sei onde aqui ele tá. Faltou um. Não tá aqui. Passa o lápis pra lá. Passa o lápis pra lápis pra lápis pra lápis pra lápis. Já sei onde é que ele tá. Caramba, o bicho foi aí. Ganhei. Papai, receba. Vambora, gente Eu só saio aqui quando eu consegui 5 vitórias Lá em seguida Consegui Uma recompensa daqui Mais 100 Rose Quão será que é melhor escolher? Dinamike Tic ou Carl Vou escolher o Tic Acho que todos são quase 130 É, vou escolher o Tic, vai Parece ser um bom Parece ser um cara legal Seu nome é pior que eu me lembro Ok, não tenho dinheiro suficiente Para evoluir ela Já está no level 5 Mas agora vou colocar ela Para ver se ela é uma boa personagem Eu vou testar essa personagem Só nesse vídeo Se ela for uma boa personagem Eu vou jogar com ela No próximo vídeo Vamos criar a primeira vez que eu vou passar por essa personagem Ela parece ser uma personagem mais selvagem da selva Ela é uma boa coisa Ah, não tem uma boa coisa Aqui é o primo Aqui é o primo Agora eu vou Ó, ela não deu Que bombada! Eu matei uma ruma, sim, dando um like para você também. Ah, entendi, ela é uma boxeadora da floresta, ah tá gente, agora que eu fui entender o que ela é. Não é o que vocês estão pensando, tá gente, com falando que ela é, ela é uma boxeadora, meu deus, ok, eu vou ganhar isso aqui, 100 moedas, eu vou ganhar mais mil moedas, e aí, mais 25 dessa bagacinha aqui, e mais 100 para desbloquear o tique, sei lá. Se eu não me engano, já não dá para eu não dar não. Ó, não dá para eu valer o 8-bit clássico, né, por enquanto eu vou valer ela aqui ó. Ok, já posso... Eu preciso de mil moedas para colocar o acessório nela. Ela tá quase no level do 8-bit, vamos ver se ela é forte mesmo, vambora. Eu não sei o level máximo dela, tá gente. Só ela consegue quebrar isso aí, ah tá. Meu Deus, eu não entendi. O problema é só a vida dela, ela tem muita pouca vida, tá gente. Se você for um iniciante, eu não recomendo. Tô com um monte de poder de ateita, minha internet tá para cair aí. Tá ali, tá ali ó, tá ali. Vem pra cá, vem pra cá aí, negrosão. Eluminei, tô com 9. Ganhemos. Supremo. A gente falta uma vitória. O que? Intercarga. Eu primo, salto gravitacional. Eu primo, salto gravitacional. Aí é pai Deixa eu fazer mesmo Compreendo eu desbloqueio Porcaria nenhum Ah não, eu tinha desbloqueio Gente, essa é a última rodada desse vídeo Pra vocês que estavam com saudade Dos meus vídeos de Brawl Stars Brawl Stars, sei lá como é que fala Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Ganhamos o Supremo! Ganhamos o Supremo! Foi divertido, sim! Venço cinco batalhas, você já concluiu uma rumo à dimensão, agora sim, eu vou evoluir. Fui para o level 11, tá ok, né? Tem um monte de coisa para nós verificar aqui. 100 moedas, nossa! Esse troço aqui... 50 moedas, massa! Agora não tenho 36 moedas, né? Esse aqui eu já posso. 52 para eu liberar ele. Poxa! Ai, é difícil, né? Então, vou colocar aqui o 8 bits, né? É um bom cara também, um bom... Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e tchau! Poxa! 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 Poxa!